Estou aqui na casa de um parente meu aqui na Alvorada, a cidade da Alvorada, ele que está se aquerenciando há poucos dias, construindo um rancho novo, aliás muito vindo e desejo muita saúde, muito sucesso para eles construírem tudo de bem e pouco, era um pedra de pitanga que vocês estão vendo agora, a partir de agora, e eu fui criado lá na barragem do Itu em Manalviana, próximo de Santiago, Alegretti, aquela divisão de São Borja, aquela ponte ali, não foi construída, e me criei trabalhando em lavoura de arroz e campo e mato e coisa, lavrando, plantando e comendo pitanga nos fins de tarde, na entrada do mês de novembro, por ali, né. Esse ano já tem fruta até aqui na cidade. E essa música eu ouvia na Rádio Alegretti, o grande Alvino Manico, o Gil da Serra, aprendi a tocar, vou fazer um pedacinho. E aí 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 E aí